Vamos cantar com o Rafael Duran no programa Edelson Moura na TV Veja só você, o que aconteceu Você vivia reclamando que eu não era homem pra te merecer Dizendo pras amigas que vivia infeliz Que eu não era o cara certo pra você Me humilhou, me jogou no chão E eu, cão sem dono Mas pago pra ver Eu encontro outra Aí cê vai beber, aí cê vai chorar Pedir pra voltar Sou eu quem não quero mais Sou eu quem não quero mais Aí cê vai beber, aí cê vai chorar Pedir pra voltar Sou eu quem não quero mais Sou eu quem não quero mais Sou eu quem não quero mais Dizendo pras amigas Que vivia infeliz Que eu não era o cara certo Pra você me humilhou Me jogou no chão E eu cansei em dono Mas pago pra ver Eu encontro outra Aí cê vai chorar Quando me ver com outra Vai valorizar O que perdeu Era seu Hoje não é mais Aí cê vai perder Aí cê vai chorar Pedi pra voltar Sou eu quem não quero mais Sou eu quem não quero mais Aí cê vai beber Aí cê vai chorar Pedi pra voltar Sou eu quem não quero mais Sou eu quem não quero mais Aí cê vai beber Aí cê vai chorar Pedi pra voltar Sou eu quem não quero mais Sou eu quem não quero mais Sou eu quem não quero mais Rafael Duran Para todo o Brasil Olha Já está aqui Não quero mais Quem não quer mais Obrigado.